Ficou massa, animada. Vai, Viva. Obrigado. Muito legal. Muito massa. Eu não sei eu, mas você... Você bota constante. Se eu engano pra caralho. É gostosa pra caralho. Balanço. Nosso amor é infinito Isso é tudo lindo Quando você está comigo Tudo bem Tudo bem Um abraço Se tiver mais gente fazendo assim Se tiver mais gente fazendo assim Honra, velho. Eu vou aplaudir. Porra, Viva.